...módulo geral, de determinados segmentos da mídia. E como isso acontece? Esses três canais se autoalimentam. O testemunho que relata o caso para o pesquisador, que leva o caso à imprensa. E assim, isso gira um modo contínuo e incessante. Mas o que acontece com a testemunha? Ela age, basicamente, ou por má fé, ou por vaidade, ou pelo seu psiquismo, ou pelos interesses que possa ter, ou pela agilidade, ou pelas ferências. Não estamos dizendo que ela é uma pessoa mentirosa, que não viveu o fato. Viveu. Mas, pela sua dignidade, ela vai dar uma interpretação à sua experiência. O pesquisador, por sua vez, vai tentar traduzir essa experiência. A mídia. O que a mídia faz? Além de ir atrás, em razão de seus interesses, de sensacionalismo, que é um caso esperta, naturalmente, ela acaba provocando uma deformação, uma desinformação, no próprio contexto da história. E o pesquisador? Onde entra nessa história? É aqui que nós nos debatemos em um capítulo bastante extenso, e aqui vai, naturalmente, não uma crítica, ou uma censura aos colegas, no passado, principalmente, mas também é uma autocrítica. Porque nós também fomos pesquisadores um dia, o doutor Guilajara ainda é um pesquisador, o Luciano é um pesquisador, o Claudinho, da mesma forma, o Rogério Picholo, e tantos outros. Então, não é necessariamente uma crítica, uma censura, mas um puxão de orelhas. É preciso ter em conta qual foi o nosso papel, ou qual é o nosso papel, hoje, dentro da pesquisa. Nós chamamos de sete pecados capitais, erros que foram cometidos no passado, que são cumulativos, e que são replicantes, e se repetem continuamente. Rapidamente, alguns deles. Falta de conhecimento técnico. Os primeiros pesquisadores, principalmente, quando eu não me surgi, em 47, 48, 49, 50, foram em busca de informações, mas eles não tinham nenhum preparo, não tinham nenhuma informação sobre o que estava. E foram pesquisar, entrevistar, foram investigar os casos, sem uma base, sem um começo, um ponto de partida. Então, a primeira parte, falta de conhecimento técnico. A partir do momento que eu não tenho conhecimento sobre um determinado assunto, eu certamente vou fazer uma abordagem equivocada. ou para que abasteçam minhas crenças pessoais, ou para que me dê uma resposta. Afinal, eu dediquei algumas horas, alguns dias, alguns meses, pesquisando o caso, porque eu preciso de uma resposta. Então, havia, ouve no começo, um erro de avaliação e de abordagem. Repito, ele é cumulativo, e é, de certa forma, repetitivo. Nós todos, como o doutor Olila já colocou, incorremos por alguns desses erros. Terceiro, metodologia inadequada ou inexistente. Cada um pesquisava da sua maneira, não havia um padrão, não havia um panâmico, um roteiro a ser seguido. O pirajardo pesquisava um caso em Varginha, e eu pesquisava o Olho de São Paulo. Cada um com método diferente, as conclusões eram muito diferentes. Quarto, isso é muito interessante. As conclusões prematuras e especulativas. Eu preciso de uma resposta. Eu passei horas, como falei, meses pesquisando, e eu preciso de uma resposta. E essa resposta vinha, na verdade, muito antes que a pergunta correta fosse feita. É por isso que a teologia começou a ter um caráter muito debochado, muito pejorativo. Porque não eram respostas conclusivas, concretas, sedimentadas, e simplesmente lamentadas. Por quê? Porque não havia conhecimento, não havia metodologia, não havia uma abordagem correta. Quinto, princípio da autoridade, mudança de forma.